Bom dia pessoal, aqui é o Valentim do grupo Companhia do Apicultor Manejo Avançado na Apicultura e hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui para vocês, eu tenho dois enxames aqui nesse apiarinho o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como se fazer um demarri bem simplificado, ok? vou fazer um demarri nos dois enxames e mostrar para vocês a técnica aí, ok? me acompanhem no vídeo aí pessoal, para mim fazer esse demarri, o que a gente precisa? é tela excluidora, uma caixa sobressalenta aí sobrando, ok? os enxames aqui, como vocês podem ver, já estão aí com ninho sobre ninho e um meldeirão alto, ok? no caso aí eu vou usar o demarri, vou passar todas as partes do ninho para cima, para o sobre ninho e a parte de cima que está com os sabos novos, a lâmina ainda que vai ser puxada, vou passar para o ninho e confinar, e vocês tem que confinar a rainha no ninho, ok? aí vocês vão acompanhar o passo a passo para quem não conhece, essa aqui é a tela excluidora, onde as abelhas passam e a rainha fica confinada, ok? primeiramente pessoal, quando eu chego na abelha, eu vou dar uma aplicação de fumaça nela, na boca dela, ok? para que elas sintam aí a presença da fumaça, já corram para os favos e enchem o papo de mel ela enchendo o papo de mel vai dificultar pela ferroirra, aí a abelha vai ficar mais calma, mais mansa você vai trabalhar com mais segurança com ela, ok? vou dar uma passada pela uva já também beleza aqui pessoal, eu já tinha preparado essa coméia para o início da furada agora do cipó uva aqui tem uma região que tem muito cipó prata, rabo de rato, tem o cipó, tem o angico, tem sucupira e também tem engazeiro, certo? e tem uma parte de brecha aqui que lá embaixo é um rio, como vale? tem bastante essa peixe, ok? então vamos aí, vamos começar vou tirar esse alimentador de cobertura que eu não vou utilizar mais agora por enquanto aqui pessoal, lá estava com uma melgueira, eu já tinha deixado com melgueirão, ok? vou deixar ele aqui do lado porque eu não vou utilizar ele também aqui pessoal, eu tinha introduzido o ninho sobre ninho, tudo com lâmina nova, ok? para ela puxar, né? está vendo com as lâmina? isso aqui vai tudo para baixo e a parte de baixo vem para cima, ok? eu já vou deixar aqui, ó uma separação eu vou tirar essa chacoalhar as abelhas para cair, ok? é, eu trouxe uma caixa de sobressalento, como eu disse para vocês, para passar a cia para cá e deixar a rainha confinada aqui embaixo esse é o objetivo do Demarret como esse indigninha aqui está velho, eu não reformei esse ano, então eu já vou aproveitar e já reformar ele tudo agora no início da furada, ok? ó, o método é simples arrancou ó, pavo com cria vai ficar aqui, ó vai chacoalhando, ó vai tirando para cima beleza? essa parte aqui vai ficar para cima começa sempre das laterais ó, para você ver, está tudo traçado, ó isso aqui para nós, ó não pode por isso que é importante aquela técnica que eu ensinei para vocês como capturar 100% abelha vocês sempre pegarem e deixarem uma lâmina inteira assim no meio da caixa exatamente, ó para evitar isso daqui, pessoal, ó olha só que coisa mais, ó ó, como você trabalha com a beira dessa, ó ó, ela traçou tudo salvo, ó olha como dificulta o manejo, ó agora o que eu vou ter que fazer? chacoalhar tudo aqui, ó ó, olha só, pessoal que coisa mais horrível, ó tem mel, ó tá vendo? já está puxando mel, ó ó, ó ó mas aqui vai ter que aliviar tudo vai tudo para cima pessoal, ó qual que é o segredo do demarrê? quando eu fazer o demarrê vocês tem que deixar um favo com cria aberta embaixo, tá? deixa um cria aberto, ó esse aqui está ideal, ó tá vendo, ó não sei se dá para vocês verem viu as ervinhas, ó mas está cheio, ó puro cria aberta aqui é a cria fechada e já vai nascer abelha e aqui, ó está lotado de cria aberta então esse favo vai permanecer aqui embaixo no centro da caixa ok? esse é o segredo do demarrê os demais, ó vou pegar já aqui na própria caixa, ó e já vou, ó chacoalhar, ó tá vendo? e vai ficar assim ó esse aqui, ó é só a cria fechada, ó tá vendo? olha só vai ficar aqui embaixo vai ficar vai ficar vai ficar pra cima, ó chacoalha pra rainha não vir pra cima olha só outro favo, ó de cria chacoalha, ó vem limpinho, ó vem pra cima ok? mais um o último olha só, pessoal pavinho novo, ó colocando mel olha só esse mel esse mel aqui é dessa peixe ok? ó já estão pondo postura olha só olha as arvinhas, ó já está formando feijãozinho isso aqui já é cria de 5 dias, 6 dias, ó que a rainha postou começou a entrada de mel ela começa a pôr postura sem parar aí ok? olha só, pessoal como é fácil transferir todos os favos do ninho ok? transferir pra parte do sobreninho pra vocês, pessoal fazer esse demarri o que é importante é você ter uma caixa ninho e um sobreninho da mesma altura ok? pra quê? pros cachilhos do ninho caipam no sobreninho pra fazer esse processo como aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ficou faltando eu vou completar aqui com mais um favo ok? e aqui vai só permanecer ó o quadro no meio o que eu faço agora, pessoal? vou completar com lâmina essas lâmina o que eu estou fazendo? além do demarri estou reformando o ninho inteirinho ok? ó como é simples não tem erro, pessoal não tem erro é só completar aí, ó forma fácil e simples ó rapidinho por que que tem que deixar um quadro com cria, pessoal? pra abelha pra rainha se sentir elas não abandonam a cria a cria aberta, certo? e ela já vai ser o indicativo pra que ela comece a puxar agora com a entrada do mel elas já vão puxando todas essas lâmina novas e essa rainha já vai explodir aí de colocar filhote de puxar mel aí depois que entrar o mel você faz uma nova revisão se já tira os quadros com mel joga pro sobrininho e embaixo só deixa a cria ok? esse é o objetivo do demarri fazendo isso aqui ó estou trocando 100% do reformando 100% do ninho quase 100% ou 90% porque ficou um cachilo né? mas aí a abelha explode agora na florada feito o processo aí ó qual que é o sebeiro agora pessoal? feito o processo certo? tirou a rainha está confinada aqui embaixo ela não veio pra cima como vocês viram ok? dá uma chacoalhada pra sair esse montinho de abelha o que que vocês tem que fazer agora pessoal? pra rainha não subir pra cá o sobrininho e botar novamente põe a tela excluidora ok? a tela excluidora só as abelhas vão passar a rainha vai ficar confinada aqui pega esse sobrininho põe aqui em cima ok? ó põe o sobrininho aqui em cima já posso pôr também esse meu que não vai atrapalhar em nada ok? já porque está no início da florada e eu gosto que ela trabalha com bastante espaço pra não enxamear tampa a caixa ok? olha vou pôr vou até deixar esse alimentador aqui vou levar vou deixar com ele também tampa e está pronto a demarre ok? olha como é fácil é colocando essa tela excluidora o que acontece? a rainha não vai subir mais aqui pro sobrininho o que vai acontecer é que todas essas crias vão nascer assim que nascer todas as crias eu venho aqui e faço uma segunda revisão e esse essa esse sobrininho eu já retiro todos esses savos ruim já coloco já coloco já baixo esse daqui pro segundo e coloco uma melgueira nova com o novo savo ok? aí o enxame fica 100% reformado pronto aí pra furado vamos partir pro segundo ali fazer mais um rapidinho olha aqui olha que beleza quando você chegar quando você chegar no enxame observar olhou tá entrando o pole a abelha tá achando alimentação ok? alimentação proteica pra ela então vamos lá começar mais um demarrê tira a tampa põe do lado tira o alimentador que já não tem mais nada elas processaram tudo beleza? aqui também tava preparado com um ninho com lâmina nova e uma uma melgueira já com favo puxado vou pegar ela certo? vou chacoalhar pra arrancar as abelhas que tiver aqui beleza? vou deixar do lado vou tirar aqui esse sobrininho ok? vamos dar uma olhada aqui como que tá aqui tem uns quadrinhos pequenos que foram colocados vou retirar já também broteira pequena pra que não serve tava conseguindo aproveitar aqui ok? olha só pessoal tinha colocado todos os ninho agora vamos lá vamos lá vamos lá com a gente com a gente com a gente Amém. 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 Olha como que está. Olha só como que ela põe a postura. Está vendo? A sua alha venda. Amém. 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 A gente vai ficar ó. A gente vai ficar ó. Tudo cumprir a nova. Tá vendo? E esse já vai ficar no centro da caixa. Esse aí você já pode deixar como referência pra ela. A gente já vai ficar aqui no meio. A gente tem mais. Aí ó. Só está com mel ó. A entrada de mel já pessoal. Olha aí ó. ok minha bonita nossa peixe tá vendo o ponto todo brilhante ó aqui é tudo mel novo que elas estão encontrando a colmeia e olha só pessoal eu não fiz essa problema real que que aconteceu tava com 1,2,3,4 e os demais ó tava completando tudo com mel o que ia acontecer o ninho ia ficar todo braquiado para fazer isso aqui embaixo por isso que é importante esse maneiro aí vamos para o lado para cima também O outro lado elas puxando tudo aqui, o mel, vai também aqui com o sobrinho. Começando o início da florada, imagina a hora que chegar o final da florada, quando não vai estar. Ok? Ok? Mais ó. O chatão da florada é nova. Ok? 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 Vamos ver aqui scholars aqui. Ah 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 Então vamos lá Itaqui Mais do outro lado, eu acho que isso aqui é o local de associação. Essa parte aqui que estava com... Toda a parte de vela e tal. Aí, então, vai tudo mais pra cá. Aí, é só guardar os dias aí pra lá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Esse armadilho, pessoal. Aí. Chacoalha as abelhas. E vai, ó. Vem aqui pra cá. Vem aqui pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Dá uma bacacada pra sair as abelhas. E tá feito, pessoal. Ok? Daqui uma semana eu volto aqui pra cá. Pra vocês lá. Vem aqui pra cá. Vem aqui. Vem aqui pra cá, tá. Vem aqui pra cá. Aí é só retirar esse saldo vento. Pra gente ner bio tudo. Óbvio. Jógio apaixonar com esse ingrediente, assim. Tá meio depressivo. Tá junto com um saldo novo. Sogrito, aqui. Nato na malaba Okay. Já vai me dar um bom resultado aqui desse armadilho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de dar seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal para vocês serem notificados até os próximos dias. Eu vou começar o vídeo agora sobre manejo, início da florada aqui, e vai ter um vídeo aqui para vocês, dissipamento de 100% na agricultura, ok? Muito obrigado!